Liga pra Paim Sextou, a galera do grupo ligou Hoje eu vou borrar, rapaz, então eu tô que tô Vou sair agora, amanhã volto cedinho De casa eu atrasar, liga pra Paim Liga pra Paim, liga pra Paim Fala que eu tô no cabaré aqui, bebê Liga pra Paim, liga pra Paim Tô pego, mas tô pego, as luna cuidar de mim Liga pra Paim, liga pra Paim Fala que eu tô no cabaré aqui, bebê Liga pra Paim, liga pra Paim Tô pego, mas tô pego, as luna cuidar de mim Puxa, yes Sextou, a galera do grupo ligou Hoje eu vou borrar, rapaz, então eu tô que tô Vou sair agora, amanhã volto cedinho Se casa eu atrasar, liga pra Paim Liga pra Paim, liga pra Paim Liga pra Paim, fala que eu tô no cabaré aqui, bebê Liga pra Paim, liga pra Paim Tô pego, mas tô pego, as luna cuidar de mim Liga pra Paim, liga pra Paim Fala que eu tô no cabaré aqui, bebê Liga pra Paim, liga pra Paim Tô pego, mas tô pego, as luna cuidar de mim Liga pra Paim Tô pego, mas alto Tô pego, mas alto Mas alto falta pegando f Não precisa foi perigua Essa aqui é do Tik Tok, hein? Chama na bota papai, Giliad Santos Ela só quer status, ela só quer hipótica Reclama que eu bebo, mas não sai do Tik Tok Ela só quer hipótica Reclama que eu bebo, mas não sai do Tik Tok E eu virando o copo E ela é Tik Tik Tok E eu virando o copo E ela é Tik Tik Tok E ela é Tik Tik Tok E eu virando o copo E ela é Tik Tok E ela é Tik Tik Tok E eu virando o copo E eu virando o copo Uuuu É pra tocar no Parancão Parancão Puxa MS Ela só quer status, ela só quer hipótica Reclama que eu bebo, mas não sai do Tik Tok E ela é Tik Tok E ela é Tik Tok E ela é Tik Tok E eu virando o copo E eu virando o copo E ela é tic-tic-toc E ela é tic-tic-tic E ela é tic-tic E o Musk me leva pra Marte E o Musk me leva pra Marte Tô com a cabeça na lua Boca no copo, coração e pedaço Tô com a cabeça na lua E a mala pronta pra mudar a Marte A velocidade da luz é o tempo que eu vivo a cachaça Na lei da gravidade seu carro e do chão não passa Por causa de uma mulher que eu tô sofrendo assim Nada desse mundo interessa mais pra mim E o Musk me leva pra Marte E o Musk me leva pra Marte Tô com a cabeça na lua Boca no copo, coração e pedaço E o Musk me leva pra Marte E o Musk me leva pra Marte Tô com a cabeça na lua Boca no copo, coração e pedaço Tô com a cabeça na lua Tô com a cabeça na lua E a mala pronta pra mudar a Marte Estú, tchau